Então, meus amores, comprometido, eu voltei para mostrar para vocês como eu fiz. Bom, no último vídeo, se você não vê, é importante você ver, porque lá eu expliquei direitinho. Então, eu voltei para mostrar para vocês como foi que surgiu a ideia de fazer a famosa fatia de bolo que todo mundo está fazendo, que está super na moda, tá bom? Bom, mas antes eu queria fazer uma propaganda aqui dos vídeos que eu postei por esses dias. É importante você ver, deixar o like de vocês, se inscrever no canal. Aqui eu mostro os erros e acertos. Cada torta que você viu aqui, cada bolinho desses, vocês podem conferir. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá conferir. Quem já sabe, beleza. Quem não sabe, vai aprender junto. São vídeos curtos, mas que eu fiz pensando em quem está começando. Então, se você está começando na área, é importante, tá? Eu já estou nessa área e tenho um bom tempo. Tem mais de cinco anos, mais de seis anos já. E mesmo assim, a gente erra e a gente dá um jeito de gente, de se vira. Então, se você quer ficar ligadinho aqui no canal e me ajudar, deixa o like de vocês. E se você não viu nenhum desses vídeos aqui, eu te convido a ir assistir e deixar o like de vocês. Me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar o link também na descrição, tá bom? E outra coisa muito importante. Eu vou estar postando vídeos de fatias, mas eu não vou esquecer os meus deliciosos bolos no pote. Tem mais receita pra vocês. Só aqui no canal tem mais de 60 receitas de bolos no pote, tá? Mas a gente está com mais umas 30 ali pra gravar. Então, eu conto com vocês pra conferirem todos os vídeos. Se vocês não viram os vídeos, eu vou conferir você pra ir lá ver. E dizer que eu estou, eu estou no momento fatia, porque é uma coisa prática. E eu expliquei, eu acho pra você que está vendendo. É importante ter uma conferida nesse vídeo lá pra você entender o porquê. Até porque também você vai achar um pouco estranho, porque essa fatia está super na moda alta, aquele recheio enorme. E lá no vídeo eu vou explicar pra você qual foi o motivo na qual eu comecei a fazer. Aqui no canal a gente tem receita de pão de mel no pote, tem pão de mel banhado, tem pão de mel na forminha, tem receita de docinhos. Mas, acho que vamos logo lá pra nossa receita. Aqui eu bato o bolo, a massa de pão de ló com 6 ovos, tá bom? E divido em duas partes, beleza? Eu acho que eu vou voltar, assim que eu postar esse vídeo, eu vou voltar como eu fiz a massa. Porque, como eu vou separar a metade do chocolate, então essa metade que ficar eu não posso bater muito. Então eu vou confluir delicadamente. É exatamente isso aqui que eu quero, tá vendo? Uma é de chocolate e a outra de baunilha. E aí agora a gente vai pro recheio. Qual recheio, Cris? Bom, nesse caso da de chocolate, eu vou estar usando daquele mesmo jeito. Aí aqui, gente, não é igual a que eu monto pra vender e decorada, não. Simplesmente aqui eu corto ao meio. Então uma camada de recheio mole com a nossa calda que já tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês estarem lá conferindo. Faço o nosso recheio de coco que já tem aqui no canal também. Vou deixar o link na descrição. Coloquei, cobri. Aí aconteceu. Como eu não misturei direitinho, ficou umas pontinhas ali de farinha. Eu tirei, mas fica tranquilo que só fica nessa parte do fundo mesmo. Feito isso, molhei novamente. Aí fiz uma ganache. Aqui no canal já tem ganache tradicional. Tem a ganache também. Todos os vídeos citados eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem também ganache com Nutella, tá bom? Aqui é simplesmente colocar uma camadinha em cima, deixar escorrer. Passa a colher pra gente tampar essa lateral. E ficar como a gente grudar ali um pouco pra decorar. Isso se você quiser. Se não quiser também, pode deixar sem passar na lateral. Pode cobrir com brigadeiro de bico. Enfim. Aqui eu quero vender uma fatia rápida. E que não seja muito enjoativo. Porque no vídeo anterior eu falei sobre isso também. Coloquei coco, nada tão decorado, tá gente? E simplesmente vou marcar e cortar. Quando eu postei a foto, muita gente queria saber a pia azul. Cada fatia. Então, postei foto lá também. Então, por aqui devem vocês terem uma ideia. Bom, o próximo vídeo vai ser essa deliciosa torre que tá aí do lado. Que é Romeu e Julieta. Então, se você gostou, já se inscreveu no canal. E aguarda os próximos aí, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.